Aúl, isto é isso, e este é o Aúl, que é tu sabes, mano, que morrei ligando seu fim Não, 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 não Não se crede que vai fazer isto Esta blanca se bater Nuncaussando, não se fã O uevo Ah, colegas vivas A elegância fria DJ Audi E isso é Pa que o Moço ganha Pa que os coś mamita Pa, 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 papi, papi Chiquitita que lhe gusta Ah, mano, baby Quando te vi Quando te vi Eu te seguiré Eu te conquistare Não importa o que tenha que fazer E te renunciare A lo que está ayer Só o que tenha que fazer E camisinha, merda Quando eu la vejo Eu me deixo com uma opção Eu levo o lejirão mais triste na escola Ei, ei, ei Que bebe esta minha nena Me deixo com cartela E camisinha, merda Quando eu la vejo Eu me deixo com cautela Eu levo o lejirão mais triste Eu levo o lejirão mais triste na escola Ei, ei, ei Que bebe esta minha nena Me gusta enfocártela Puedes contame lo que quieras Decime como quieras Pero não pense que de ti me vou enamorar Não te hagas ilusões Não pense que vou caer Por mais fácil que lo pongas Não me vais a convencer Eu sou o meu marido Eu me deixo com amor Minimum de color Estas são dañosas Al final Porque muitas emocionais Sufri daños por menores Eu não sei se vai amar Eu te seguiré Eu te conquistare Me gusta lo que tenga que hacer Porque eu te conquistare A lo que está ayer Só lo que tenga que hacer E camisinha, merda Quando eu la vejo Me la seco com cautela Eu levo o lejirão mais triste na escola Ei, ei, ei Que bebe esta minha nena Me gusta enfocártela E camisinha, merda Quando eu la vejo Me la seco com cautela Eu levo o lejirão mais triste na escola Ei, ei, ei Que bebe esta minha nena Me gusta enfocártela Secabir Me gusta afocártela Me gusta afavor Obrigado.